Olá, pessoal! Estamos de volta com o curso Java básico. Essa é a aula de correção de exercícios da aula 24, que são exercícios sobre classes e atributos. A lista de exercícios, para quem ainda não tem, pode ser obtida através desse link. Também vou deixar na descrição do vídeo. E bora lá, então, começar a correção dos exercícios. Como sempre, estou aqui com o NetBeans aberto. Lembrando que a gente está utilizando o Eclipse para fazer as aulas e o NetBeans para a correção dos exercícios. Estou aqui também com a lista dos exercícios aberta. São apenas seis exercícios. Como a aula de número 24 foi apenas sobre classes e atributos, a lista também é só sobre criação de classes e seus atributos. E aí, a partir da próxima aula, a gente vai adicionando métodos também para essas classes. Então, vamos lá. Primeiro exercício. Escreva uma classe para representar uma lâmpada que está à venda em um supermercado. Então, eu vou aqui na aula 24, nova classe. Vou colocar aqui lâmpada. Vai ser o pacote 24 labs. Lembrando que, para a declaração de classe, a gente não está criando o public set que voa de main, somente a classe. Então, vamos lá. A gente vem aqui no nosso querido Google, lâmpada, lâmpada. E vou abrir o site aqui. Eu já tinha procurado antes, então vou aqui no site do Walmart e vou ver. Tem várias lâmpadas. Vou pegar essa primeira lâmpada mesmo. E a gente tem aqui a descrição. Então, tem modelo, tensão, potência. Então, a gente pode começar a colocar as informações. Modelo é uma string, tensão também. A potência, a gente pode colocar potência em watts, que aí seria um número, né? Então, por exemplo, vamos vir aqui, então. Então, string, modelo, string, tensão. Aqui pode ser um inteiro, um byte, alguma coisa, né? Que é a potência. Potência. Depois, nós temos aqui, tipo de luz, a cor, né? E a cor do tipo de luz. Então, string, a cor, string, tipo luz. Não precisa. Quando a gente vai declarar variáveis, por exemplo, tipo de luz. Deixa eu colocar tipo luz, que já é, já dá para ler e você já consegue ver que isso é um tipo de luz, né? Não precisa necessariamente do de. A garantia, a gente pode colocar aqui também. É em meses, né? Garantia, meses. Mais o quê? Mais o quê? E tipo? Tem tipo, tipo abajur, tipo lampiões, tipo luminárias, tipo pendentes. Aí aqui, a gente pode ter, por exemplo, uma lista de tipos e transformar isso aqui em boolean. Por exemplo, tipo abajur, verdadeiro ou falso? Tipo lampião, verdadeiro ou falso? Tipo luminárias, verdadeiro ou falso? Ou a gente pode ter um array de tipos. Então, a mesma coisa, né? Então, por exemplo, pode ser um array de tipos, que aqui seria string, né? Tipos. ou você pode colocar boolean, tipo abajur, e aqui seria um true ou falso, né? Verdadeiro ou falso. Então, tem essas duas maneiras. Depende de como você vai modelar a sua classe, você vai fazer o design da sua classe. E mais outras informações, né? A gente não precisa colocar tudo com isso daqui, a gente já consegue ver bastante. Mas, por exemplo, se a gente estivesse fazendo esse site do Walmart em Java, essas informações estariam num banco de dados, e a gente teria também que modelar a nossa classe. Seria basicamente isso daqui, né? É só a gente colocar todas as informações que a gente tem aqui no site, né? Por exemplo, itens inclusos, garantia, avisos, licença técnica, referência do modelo, etc. E tal. Colocar todas essas informações como atributos aqui na nossa classe. É exatamente assim que funciona o sistema, tá? Então, essas informações estariam em um banco de dados, provavelmente estaria uma tabela chamada lâmpada, em que cada linha da tabela seria as informações da tabela. E no Java, a gente poderia representar cada linha daquela tabela através de uma classe lâmpada. Ok? Então, é basicamente isso que tem aqui no nosso exercício de lâmpada. Se vocês quiserem, vocês podem criar uma outra classe, como, por exemplo, EZ01. Vou colocar aqui um public static void main, public static void main, que recebe como argumento, como parâmetro, um array de strings. Aí, aqui a gente pode testar, por exemplo, lâmpada, lâmpada, nova lâmpada, né? Instanciando a lâmpada, como a gente aprendeu na aula passada, na teoria, né? E aqui a gente pode colocar, por exemplo, lâmpada, a gente pode até pegar essas informações aqui, ó, modelo A60, então, ponto, modelo, é uma string, né? A60, mas o que a gente tem aqui? A tensão dela, então, lâmpada, ponto, tensão, que aqui vai ser bivolt, vamos colocar mais o que aqui? A lâmpada, são 36 meses de garantia, né? A potência também, que eu, a potência ali seria 7, né? De 7 watts, então, 7. Enfim, aí vai colocando as outras cores ali. A cor, a cor e o tipo de luz seria amarelo, então, lâmpada, cor, lâmpada, ponto, tipo de luz, também é amarela, e aqui, ó, por exemplo, o lâmpada, ponto, tipo abajur, aqui seria true, porque no site tá, ou poderia colocar lâmpada, tipos, né? Quais são os tipos? Aqui, como é um array, a gente não pode simplesmente chegar e fazer isso daqui, tá? Por exemplo, tipo 1, colocar abajur, ou o outro, qual que era o outro tipo ali? Deixa eu voltar aqui, é, lampiões, enfim, a gente não pode chegar e fazer isso aqui primeiro, porque isso, se vocês testarem, se vocês tentarem rodar esse código, vamos rodar aqui, olha, vai dar um erro, e esse é um erro extremamente comum, tá bom? Pro pessoal que tá começando a trabalhar com Java, depois começa com esse, é, arrays, como atributos, tá vendo que deu um no pointer exception aqui, que foi na linha 25, foi exatamente aqui, se a gente utilizar os nossos conhecimentos de debug, da aula passada, vocês vão, a gente pode até fazer isso, vamos debugar aqui, então, vou colocar um debug file, né, vamos já aproveitar tudo com o nosso conhecimento, aí a gente pode ver aqui, olha, a lâmpada, que é um objeto, tá vendo aqui, tipos? Ele tá nulo, porque esse array, ele ainda não existe, o que a gente precisa fazer primeiro, lembrando das nossas aulas de arrays, vetores e matrizes, a gente sempre declarava a variável, e fazia o que? New, é tipo inteiro não, é string, né? New, o tipo do array, e aí, por exemplo, esse array aqui, suporta até cinco tipos, então, se a gente fizer isso daqui, agora sim, funciona, porque se a gente voltar aqui agora, eu vou debugar, por isso que eu falei, o debug é bem importante pra gente também, aí agora os tipos, olha, aqui é o array, e a gente consegue exatamente, pode até utilizar aqui, o F8, né? Ou o F, o shift F8, abajur, a gente olhar aqui, o primeiro tem abajur, e outro, o outro aqui, tem lampiões, então, agora sim, a gente tem, é, o array instanciado, lembrando que sempre no Java, arrays, eles também são objetos, então, você precisa alocar o espaço na memória, pra você começar a utilizar eles, tá? E um erro muito comum, quando a gente começa em orientação a objetos, é que, por array ser um atributo de uma classe, como a gente declarou aqui, a gente acaba esquecendo desse passo aqui, mas esse passo aqui é extremamente importante, então, fica como dica pra vocês evitarem esse tipo de erro. Então, o exercício 1 é basicamente isso, se vocês quiserem, vocês podem criar classes de, uma outra classe, né? pra testar essas informações que a gente tá colocando aqui, na nossa classe lâmpada. Vamos, então, pro exercício 2, o exercício 2, ele pede pra criar uma classe livro, que represente dados básicos de livro, então, vamos lá, uma classe, livro, vou dar um finish, então aqui, olha, vamos colocar aqui, string é o nome do livro, o livro, ele pode ter um autor, ou vários autores, vamos simplificar aqui, vou colocar um autor, mas o que? Ele pode ter a quantidade de páginas, então, aqui, TD páginas, ano lançamento, ano lançamento, pode ter um ISBN também, que é o registro internacional de livro, né, um código único pra cada livro, então, ISBN, enfim, várias outras coisas, e é claro, se vocês quiserem, a gente pode criar aqui também, uma classe exercício 2, pra colocar aqui, as informações, dos livros, então, vamos até colocar aqui, olha, vamos fazer, aproveitar, né, então, EXER02, então, exercício 2, public, static, void, main, string, array, args, que é o padrão aqui, e a gente pode, é, livro, livro, new livro, agora sim, livro, ponto, nome, vou colocar aqui, um dos meus livros, que é o mastering, e XTGS, saiu tem pouco tempo, é, livro, ponto, autor, enfim, pode colocar aqui, livro, livro, ponto, ano, lançamento, enfim, informações de um livro, então, esse é o exercício 2, se vocês quiserem também, vocês podem colocar aqui, um system out, print, ln, e colocar as informações do livro, como, por exemplo, o nome, do livro, colocar aqui, um igual, ou um dois pontos, então, livro, ponto, nome, como eu mostrei na aula passada, para vocês, ainda não dá para a gente colocar só o livro, aqui no system out, print, ln, a gente ainda vai aprender, como fazer, é, customizar, um método, para a gente poder imprimir, todas as informações de um livro, de apenas uma vez, sem ficar fazendo, isso daqui, tá, mas é assunto para outra aula, enfim, então, vocês podem vir aqui, executar, e, aqui as informações, do livro, vamos então, para o exercício 3, que é, criar um livro, de livraria, que represente, os dados básicos, de um livro, que estava, ainda numa livraria, né, então, livro, livraria, uma coisa importante, depois, que a gente vai aprender, um pouquinho mais para frente, é a questão de herança, vocês podem ver, só para adiantar, um pouco o assunto, para vocês, vocês podem ver, que tem essas informações aqui, se for um livro, de livraria, vai ter todas essas informações aqui, porém, vai ter mais informações, como, por exemplo, o preço do livro, então, a gente poderia fazer, o reuso de código, através de herança, que aí seria, um livro, livraria, extends, livro, aí, com isso, a gente já herdaria, todos esses atributos, mas, isso é um assunto, um pouquinho mais, para frente, que é sobre herança, e aqui no exercício 3, a gente pode fazer, exatamente, a mesma coisa, então, vou fazer aqui, um exercício 03, vou até copiar, aqui, olha, para facilitar, para a gente, só que aqui, vai ser o livro, de livraria, e é claro, que a gente precisa, aqui, então, por exemplo, deixa eu ir aqui, na Amazon, amazon.com.br, e a gente pode pegar, a informação aqui, de algum livro, vou pegar alguma informação, aqui, de algum livro, meu mesmo, é, esse aqui, acabou de sair, então, por exemplo, aqui tem as informações, o formato, tamanho, número de páginas, o ISBN, editora, o idioma, o, assim, que é uma outra informação, também, do relacionado ao ISBN, aqui, outras informações, relacionadas a um livro, do tipo Kindle, então, a gente poderia ter, uma outra classe ainda, livro Kindle, que, por exemplo, leitura de texto, x-ray, dicas de vocabulário, enfim, todas essas outras informações, como o tamanho do arquivo, também, são livros, do tipo, do Kindle, então, aqui, 6339, vou adicionar aqui, o preço, então, 6339, então, aqui, tem um livro, de livraria, que a gente também pode vir aqui, executar, e tem as informações, aqui, também, do exercício 3, o exercício 4, ele pede, para a gente continuar, com o livro, só que a gente criar uma classe, livro de biblioteca, que vai ter as informações, e, as informações do livro, mais as informações, de um livro de biblioteca, teria, né, então, vou colocar as mesmas informações, aqui, de um livro, e aqui, por exemplo, olha, a gente pode colocar, é, data do empréstimo, ou data de entregue, se está emprestado, ou não, então, boolean, emprestado, ou alugado, qual que é a data, no java, para data, existem, algumas formas, da gente poder, é, da gente poder, representar uma data, mas, no java, já existe uma classe, chamada date, vocês podem ver, que existem, várias classes dates, de diferentes pacotes, que é um assunto, também, que a gente, já vai ver, então, a mais utilizada, é essa do date, do pacote, java útil, então, a gente precisa fazer, um importe, aqui, do java útil date, tá, então, por exemplo, data, entrega, então, a gente tem, essas informações, aqui, sobre o livro de biblioteca, a gente pode continuar, e colocar mais informações, também, mas, a princípio, a gente pode colocar, é, para quem foi emprestado, também, né, é, em, em, emprestado, a, algo assim, né, algum outro nome, melhor do que esse daqui, mas, de qualquer forma, a gente pode vir aqui, então, no exercício 4, né, o exeiro 04, e colocar as informações, aqui, então, por exemplo, esse, pegar a informação, aqui, do 02, o exercício 4, então, que aqui, vai ser, livro, de, é, livraria, biblioteca, né, e, aqui, por exemplo, o livro, emprestado, sim, tá emprestado, a data de entrega, ponto, data de entrega, aqui, a gente vai criar, uma classe, uma instância, da classe date, tá, então, aqui, por exemplo, vou colocar a data de hoje mesmo, então, vai ser do tipo date, da mesma forma, a gente precisa, também, fazer o import, aqui, já que a gente, tá utilizando, e vou colocar aqui, livro, ponto, emprestado, a, vou colocar aqui, pra Loiane, tá emprestado, Loiane resolveu, pegar esse livro na biblioteca, e, da mesma forma, a gente pode, executar, e, tá aqui, também, o exercício 4, né, uma classe, de, definição, e uma classe, de teste, tá, é bom que vocês, vão se acostumando, já, a uma classe, de definição, e uma classe, de teste, separar as duas coisas, como eu já falei, na aula passada, não tem problema nenhum, eu posso pegar, esse public, static void man, e jogar, pra dentro dessa classe, livro aqui, não tem importância nenhuma, só que, pra ficar mais bonito, e mais organizado, a gente, tá fazendo aqui, separado, o exercício 5, que é pra criar uma classe, pra representar, uma conta corrente, então, tem número da conta, saldo, status, se ela é especial, ou não, e o limite, então, eu vou vir aqui, criar a classe, conta corrente, então, conta corrente, opa, errei, como é que eu faço, venho aqui, deleto, não, a gente vai refatorar, então, aqui, olha, vou refatorar, eu vou renomear, então, aqui, a conta corrente, vou refatorar, e aqui, ele já muda, pra gente, também, o nome do arquivo, lembrando, aqui, no Java, é importante, que o nome do arquivo, tenha o mesmo nome, da nossa classe, na IDE, isso tudo fica transparente, pra gente, mas, se vocês, voltarem lá, no início do curso, quando a gente criou, os nossos primeiros programinhas, ainda na linha de comando, compilando na linha de comando, a gente sempre falou, que, vocês devem lembrar, que, nome de arquivo, e nome de classe, tem que ser o mesmo, pra poder funcionar, então, vamos lá, o número da conta, vou colocar aqui, como uma string, pode ser o número inteiro, também, mas, nesse caso, pra representar, a string, fica melhor, pode ter, por exemplo, a agência, também, né, aqui no Brasil, a gente tem, número da conta, e agência, esse, o ponto que você, está fazendo, um sisteminha, pra um banco, se a conta, é especial, ou não, então, especial, qual que é o limite, do cheque especial, nesse caso, então, é o limite, especial, ou do cheque especial, tanto faz, é o saldo da conta, por exemplo, né, um double saldo da conta, enfim, a gente pode continuar fazendo, adicionando mais informações, pra, pra conta corrente aqui, e a gente pode também, fazer aqui, um pequeno, exe 05, uma pequena classe, vamos colocar aqui, public static, void main, um array de strings, que geralmente, a gente chama de args, então, por exemplo, aqui a conta corrente, então, botar aqui, conta, new, conta corrente, então, por exemplo, essa conta, pode ter um número da conta, então, é a conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que pertence, a agência, é, 1, 2, 3, 4, a conta, ela é especial, então, verdadeiro, ela tem um cheque especial, de 500 reais, e essa conta, tem um saldo, de, sei lá, 10 reais, ou pode ser, negativo aqui também, e é claro, system.out.println, a gente pode fazer aqui, alguma coisinha, tipo, saldo, da conta, e aqui, você põe, a conta, o número da conta, mais, aqui, então, vou botar um espaço, igual, aí aqui sim, a gente põe, a conta, ponto, o saldo dela, e, executa o programinha, aqui, no caso, o saldo da conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é de, menos 10. Último exercício, então, para a gente fechar a lista, que é criar uma classe, que represente um contato, da agenda de celular. Então, aqui, contato, então, por exemplo, um contato, ele tem um nome, um contato, pode ter um e-mail, um contato, pode ter um endereço, um contato, pode ter telefone, o telefone, pode ser um telefone, ou vários telefones, né, então, telefones, já que a gente vai representar aqui, uma lista, de telefones, então, básico, de um contato. Aqui, então, uma classe, exer06, que é para a gente, testar, essas informações aqui, public static, void main, array de string, que nós chamamos, geralmente, de args, por que que eu falo args aqui, geralmente, né, se eu quiser, eu posso colocar um A aqui, não tem importância nenhuma, mas, por padrão, né, o java cria ali, a gente acaba também utilizando a mesma coisa. Então, olha, o contato, contato 1, é um novo contato, esse contato 1 aqui, se chama, é o João, esse contato 1 aqui, o João, ele mora na Avenida Paulista, número 1000, mora bem o João, aí aqui, o que mais que um contato tem, é o endereço também, aqui, tá dando dois, não, não, então, aqui, o contato 1, que tá faltando os atributos, né, o nome, o endereço, agora, cadê, contato 1.email, que é o e-mail do João, é joão, arroba, e-mail.com, cadê o arroba aqui, arroba, e-mail.com, e aí, o João tem vários telefones, pode ter o telefone de casa, pode ter o celular, pode ser um celular da Tim, um celular da Vivo, um celular da Clara, um celular da Oi, o telefone do trabalho, então, aqui, olha, o João, ele tem telefones, telefones aqui, por enquanto, ele não existe, né, a gente fez isso no primeiro, no primeiro exercício, então, aqui, a gente pode, vamos colocar que o João tem direito a cinco telefones, aí, agora sim, a gente pode colocar o contato 1, telefones, aqui, zero, então, o telefone do João vai ser o 999, 9, agora tem um outro 9 na frente, né, esse aqui, o outro telefone do João, aqui é com 98, 98 no final, aqui, muda para o 1, o João também tem um terceiro telefone, que aqui vai ser um 7, e aqui vai ser a posição 2 no final, o João não vai utilizar os cinco telefones que ele tem direito, não, somente essas informações aqui, então, a gente tem aqui, então, uma classe do exercício 6, para usar o nosso contato, olha que legal, gente, aqui, a gente já tem várias dicas de sisteminhas que a gente pode criar, utilizando esses conhecimentos de Java que a gente está adquirindo, então, por exemplo, eu posso criar uma agenda, contato telefone, depois, quando a gente aprender JavaFX ou Swing, a gente pode utilizar a interface gráfica, pegar essas informações no banco de dados, então, a gente vai adquirir bastante conhecimento ainda nesse curso, que já vai dar para a gente fazer sisteminhas, pequenos sisteminhas, tá, então, por exemplo, uma agenda telefônica, ou uma pequena biblioteca, um inventário de coisas que você tem, ou informações para objetos, que a gente pode vender em uma loja virtual, ou um pequeno sisteminha para um banco, para a gente fingir que é de um banco, enfim, existem várias ideias que a gente pode adquirir, e depois fazer um sisteminha, se vocês quiserem deixar ideias também, para depois, do tipo de sisteminha para a gente montar como um projeto final desse curso, vocês podem deixar nos comentários as ideias de vocês. O código fonte, então, da correção dos exercícios está no GitHub, o link do curso com todas as aulas já publicadas, para quem quiser entrar em contato, e é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais uma aula, vou ficar esperando pelo feedback de vocês, e não esqueça, se você gostou da correção dos exercícios, de deixar um joinha, para poder ajudar na divulgação do curso. Até a próxima!